Então, amiga, tá aqui, ó. Vamos dizer que essa camisa é o tamanho 3, tá? Camiseta básica. A nossa camiseta básica de barriga, ela tem 45, né? Então, aqui, a gente tem a metade de 45, tá? Aí, você tá com o teu cliente, vamos dizer que o teu cliente de barriga tem 50. Então, você vai aumentar um... vai dividir, né? De 45 pra 50 dá 5, né? Então, você vai dividir essa quantidade. Dá 2,5. Então, você vai colocar um tanto aqui e um tanto aqui. Aumentar aqui e aqui, né? Pra dar 2,5. 2,5 dividido por 2 dá 1,25. Então, 1,25 aqui, 1,25 aqui, tá? Aí, você já vai ter a medida da barriga certa do teu cliente. Aumentar aqui o comprimento, né? A camiseta básica 3, o comprimento tem 28. Você quer aumentar, vamos dizer que o teu cliente tem 32. Você vai aumentar aqui inteiro. De 28 vai pra 32. De 29, 32 mais 4 aqui. Então, você vai aumentar 2 aqui e 2 aqui. Mesma coisa aqui. 2 aqui e 2 aqui. Ok? É isso que você tem que fazer, tá bom? Beijos. Espero ter tirado tua dúvida. Tchau.